Aqui Leandro e Felipe, a gente tem o raio XTZ traseiro, zincado de 3,5mm e temos da DT Yamaha zincado de 3,5mm traseiro. São iguais, os cubos da moto são iguais, temos aqui o interno e o externo menor, o interno e o externo maior, aqui é a mesma coisa, isso aqui é daqui, isso aqui é isso aqui, o interno externo menor, interno e externo maior. Vou pegar isso aqui para você ver, isso aqui é do outro kit, está vendo o mesmo tamanho, se o cubo é igual e o aro é 18 não tem como ser diferente, isso aqui agora estou pegando o interno da DT com o interno da XTZ, é igual, não muda nada. Então acho que venderam para você o da Motard, XTZ Motard. Nathalie, pega a régua aí para mim. Obrigado. O interno, chutando assim mais ou menos, tem 17 centímetros, 170 milímetros. O externo menor também é a mesma medida, só que a curvatura que muda. Agora o maior tem 17 e meio, é pouca coisa maior, 5 milímetros maior. Aqui, ó, é o menor para o maior. É, uns 5 milímetros, 8 milímetros maior. É, até a curvatura, é 18 e meio. Tá certo, pessoal? Então é 170 milímetros menor, 180 milímetros maior, a varição é pouca, os dois raios dos kits de raios são iguais, o cubo das motos são iguais, o aro 18 são iguais. Então não dá para ser diferente. Só isso aí, pessoal. Tá vendo, ó, na curvatura, até aqui, ó, 18 e meio, 18,4. O mais comprido, esse aqui é o externo. Quando a curvatura é bem assim, acentuada, é externo. Quando a curvatura é menos acentuada, é o interno. Quando a curvatura é menos acentuada, é o